Eu tô de boa, eu tô legal, na hora do almoço eu tô no balanço geral. Eu tô que tô, eu tô legal, na hora do almoço eu tô no balanço geral. Eu tô legal, na hora do almoço eu tô no balanço geral. Eu tô, eu tô legal, na hora do almoço eu tô no balanço geral Eu tô, eu tô legal, na hora do almoço eu tô no balanço geral Eu tô, eu tô legal, na hora do almoço eu tô no balanço geral Obrigado.